Mano, eu tô super ansioso por esse duel, mas eu vou começar de Lucario, porque pode vir Attack Vire, Magnezone e Pachirizo. Pra mim vem um desses três. E o Lucario só morre 100% pra Attack Vire. Caso venha Vire, minha intenção é virar em cima do Pachirizo depois, senão vai ter nada que o cara possa atacar o Pachirizo em cima. Então essa é a minha estratégia pra esse duel, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, se o B.A. vai dar pra virar em cima dessa zebra, velho. Vamos ver, espero que sim. O cara tem uma zebra de crítico, velho. Então, acho que eu virei. Muita chance. Vai sair o Miss. Agora é só administrar o duel e, tipo, tranquilinho, sabe? Não precisa esquentar muito a cabeça com isso. Mal olha, é muito forte, cara. Eu gosto muito desse bicho. Só que já tava, tipo, dessa vez eu já tô mais preparado pra esse poke. Eu já tomei altas viradas, sabe? Mas, eu vou fazer isso mesmo. Ele deve vir com Pachirizo, alguma coisa do tipo. Vamos ver. O Magnesone também, isso é muito forte. Mas, vamos dar uma olhada. O Magnesone. E, em cima do Magnesone, eu vou ser obrigado a tacar o Probopass. E, vamos ver o que vai dar. Porque, senão, vai dar bosta. Tipo, eu preciso... É, vamos ver como é que vai sair esse A em cima do Zone, velho. Nunca... Eu não tenho o costume de usar essa match, mas, vamos ver. Nice. Eu acho que, pelo fato, tipo, do último seu Pachirizo, o Dua já tá a ganho, sabe? Só que eu não tenho certeza, então, eu não vou demorar. Ah, eu vou jogar bem no safezinho, que é a melhor coisa que eu faço. Se for Pachirizo, acabou o Dua. Mega Manectric. Mas, ainda assim... Nossa, você vê, hein? Ah, Manectric de crítico, velho. Não tem como. O cara saiu da áreazinha dele ali já, acabou. E isso, round 1 pra conta. E isso, round 1 pra conta.